Uma ação social de conscientização e combate à violência contra a mulher foi realizada no fim de semana em Governador Valadares. O evento contou com a presença de representantes do Poder Judiciário e das Forças de Segurança. Nossa equipe acompanhou de perto, claro, a iniciativa e tem uma reportagem aqui. Pode balançar. Agosto é o mês em que a Lei Maria da Penha comemora o 16º aniversário, experiência obtida em uma trajetória de proteção ao público feminino. A jovem lei atraiu a atenção às comemorações do Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. O Poder Judiciário, hoje aqui representado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que foi recentemente instalada aqui na Comarca de Governador Valadares, se faz presente hoje nessa ação social para poder decidir de imediato eventuais demandas que sejam formuladas por essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar contra elas, aqui perante os outros órgãos que estão presentes, Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, que também se fazem presente nesse evento. Quem lida diariamente com as ocorrências é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. A PM acompanha os casos de agressão, não só assistindo a mulher. O agressor também é aconselhado. As ocorrências são realizadas e registradas pelas equipes no turno diário e essas ocorrências são selecionadas para nós, enviadas pelo nosso setor de planejamento e nós então vamos até o local do fato, até a casa dessa mulher, visitamos essa mulher, conversamos com ela para saber se ela deseja ser incluída nesse acompanhamento da Patrulha de Violência Doméstica e também visitamos o autor. A conversa com o autor a gente traz para ele as consequências de tudo aquilo que ele está fazendo e a forma como ele pode ser responsabilizado. A ideia do evento A Ação Social com Elas é integrar os segmentos da sociedade para cumprir a lei. A gente promove essas ações com o objetivo de divulgar a lei, Maria da Penha, o conceito de violência doméstica, as formas de violência, a natureza cíclica da violência doméstica e também nossos canais de atendimento para que as mulheres saibam onde buscar um socorro, um atendimento em caso de necessidade. Não só conscientizar e amparar. O dia foi de escutar os profissionais da psicologia, receber orientações e cuidar da beleza. Vim para aproveitar o momento, a apresentação, aproveitei o corte de cabelo, teve palestras com a psicóloga, foi muito bom. E o dia aqui está sendo muito agradável. São 16 anos denunciando crimes cometidos contra o público feminino, relacionados a ações de causa-morte, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Nós realizamos ações voltadas ao público feminino, para que essa mulher seja orientada, para que ela receba o suporte, para que ela tenha o auxílio necessário dentro de todos os órgãos que compõem, as pessoas que combatem a violência doméstica. Então, são ações intensificadas, voltadas para o combate da violência contra a mulher. A gente tenta fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de... uma tentativa de fazer um fluxo único de atendimento mesmo a essas mulheres, de forma que elas não sejam revitimizadas. Vá para um órgão, não é naquele outro órgão. Então, estabelecer realmente um protocolo para que essas mulheres tenham um atendimento humanizado e eficaz. Nós vemos que, infelizmente, há uma escalada da violência contra a mulher, não só aqui em Governador Valadares, mas em todo o país. E é necessário que, neste mês em que se comemora o chamado Agosto Lilás, venhamos combater esse tipo de violência e trazer uma maior conscientização para a população a respeito disso. Belíssima iniciativa, né? É assim que funciona, né? Conscientização para ajudar, para coibir tudo isso, né? É assim que funciona. É assim que funciona.